Música Fala galera aqui falando bem, com o Zaxan andrando mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galera Diretamente da nossa série Ark Pug nasce a segunda temporada galera, é o seguinte, pera aí Beleza, estamos mutados, galera é o seguinte, hoje a gente vai ver, nossa acho que meu áudio tá um pouquinho alto galera, não tenho certeza Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí, beleza, aparentemente disse que tá normal, mas vamos lá Bom, no último vídeo galera, a gente, acho que foi o que a gente upou o nosso Indominus né Primeval, Indonimo, Indominus Rex, eu não vi o nome que a galera escolheu pra ele, eu vou ver já já Ih, tentamos fazer filhotes de zumbi, porém não conseguimos Deixa eu ali tirar meu paracetar ali em cima, tá preso aqui até agora, coitado Vamos lá pra baixo, ei, já tinha um buraco ali, o Deca tinha feito buraco Fica aí com o seu, com o seu, com o macho aí, vai Beleza Infelizmente os zumbis não vão ter filhotes então galera Que isso cara, o que tá acontecendo? Tá bugado? Aí Aí, fica aí, fica aí, um do lado do outro, bonitinho Deixa eu ver mais o que aqui, isso aqui provavelmente foi o Deca se domou Aqui a Arache tá logada, tinha visto uns danos em cima do muro ali que eu fiquei assustado E, hoje a gente vai atrás de quem? Vamos atrás de um bicho semi, semi forte Não vamos atrás de um forte tal não Se a ideia de aparecer um Primeval, a gente toma um Primeval Não, a gente toma não, a gente mata, porque a gente precisa matar pra pegar a Primezinha Ahn, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver o nome que a galera escolheu pro nosso Indominus logo Beleza? Predador galera Ahn, predador E o nome da fêmea do parecer É, Josefa Ahn, options Holy shit Josefa Não vou colocar acento que senão dá problema E, vamos lá Vou levar o Volt do Pay Vou ter um teleporte comigo Se a gente vier a precisar, a gente só coloca lá E volta pra base e pega algum bicho Será que o Peter consegue carregar o... Acho que não vai conseguir não, peraí Na verdade eu que tô pesado Por que eu tô pesado tanto? Metal, cara Nossa, meus engrandes aprendeu tudo Ahn, pode dropar Isso aqui entra ali pra mesa Beleza Estamos com o peso razoavelmente razoável Vem cá, puxão Vem cá, puxão Vambora, vambora Eu nem vou botar sete, galera Porque sete aqui eu vou te falar um negócio Do mesmo jeito que você vai com sete Você volta sem ele Eita Pica, unit, titanossauro E agora, cara? Eu tô... Fiquei com vontade de domar essa misera, véi Será que ele é doma normal? Peraí, galera Cadê? Vem cá Eu nem vou sair da base Vamos ver se ele toma torpor normal, né? Vamos soltar mais da... Olha, tomou Caiu, normal Mas ele levou baixo, galera Deixa ele aí só Tirando a soneca Se a gente achar um outro Leva mais alto A gente pega Só tava querendo testar Pra ver se ele tomava a cabeçada Deixa eu ver pra cá Se não tem nada Ah, tem outra aqui, ó Tem outra aqui, ó E aí, tio 160 Me ajuda, né, produção Nossa, quase me acertou Eu quero domar um bicho que eu gosto Eu vou ir lá atrás dele Só tô dando uma olhada Ver se não tem mais esse titanossauro aqui Porque esse titanossauro parece um bichinho legal também Não estamos encontrando nada Cadê? Não tem mais nenhum titanossaurozinho aqui? Então, esteigo, esteigo Não temos mais nenhum titanossauro Bom, vamos lá É lá pro pântano Que fica o nosso bichão que a gente quer Cara, eu tenho que comprar um pouquinho de vida nesse piteiro Porque senão ele vai morrer numa porrada Beleza Zumbi de prodóquos De prodóquos Os titanossauro acho que nascem todos os level máximo Quer ver? É Todos os titanossauro são o level máximo, galera Meu Deus, travadeira Ó, o que eu quero eu já vi um Mas não é o um que eu quero Esse aqui é um normal Primal Pega esse pós aqui Que isso? What the fuck King and little plant friend What the fuck is that shit? Já achei o que eu quero aqui, véi Esse aqui ele tá do lado de um primal E do lado do boss Eu não quero nem saber de você Aqui tem outro aqui Uh, 1120 Aí sim, moleque doido Ai meu Deus Quase me joguei lá embaixo Uh, dá logo Carno O pinteiro caiu, véi Esse cara não tava me tirando também, hein Peraí Onde eu deixei minha expulsão de torpor, mano? Eu acho que o Dex pegou minha expulsão, cara Não é possível Tá, eu vou deixar o pinteiro aí A gente vai precisar dele agora mesmo Vai tirar uma soneca aí Será que eu posso descer aqui, hein? Tem que tomar cuidado com o meu bicho ali atrás também Tá, deixa eu Me precavir aqui Beleza? Beleza Vai pra casa Ah, não pode montar Vai pra casa, mano Tem que resolver um problema aqui Aí Ai, estão matando o meu pinteiro Sai daí A hora de querer abusar do bicho Dormindo Olha o outro aqui Cara, é isso Nossa, por que eu não consigo subir? Vamos ver se vai Não vai, galera A gente vai ter que ir lá na base Aí, ó A emergência do teleporte aí, ó Mano, mas era pra mim estar com as poções aqui, cara Eu, sinceramente, não faço ideia de onde que estão Só se o Dex pegou mesmo A gente fez quase vinte, sei lá Ah, meu Deus do céu Brincadeira, viu Vamos ver se você vai pra casa Base Sai daqui, cara Deixa eu passar Obrigado Necessito encontrar As poções Dentro de você não está Eu preciso pegar esse aqui Porque depois a gente vai precisar Dentro do par Eu sento a única esperança Porque eu não Mano Não acredito, cara Ah, bom, mano Já ia ficar triste aqui, velho Peixinha perdida Bora pra lá Salvar o piteiro mais uma vez Base teleporter Não, 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 não Acorde Princesa Acordou, viu Acordou Acordou a feliz da vida Deixa eu dar picar Não, cara Pera Oh, meu Deus Não quero ir agora, não Pera um pouco Tenho que pegar o teleporte, cara Não tem outro teleporte, não Eu não vou deixar esse teleporte aqui Nem ferrando Ah, vambora Base Temos que fazer a sala do Espino Chegamos Beleza Fica aí, piteiro Deixa eu ver se tem alguma diferença Se ela é do Espino normal Primal Não, não tem, não Isso aqui são os bosses Deixa eu ver se tem Sacri Deixa eu ver se vocês lançaram aquela Blue de moda nova Ó Tem vários bichos Tem dois bichos Dois bosses novos, galera Tem dois bosses novos Mortra e Que little plant Aquela que a gente viu Fazer a sala do Espino aqui Cara, por que que Já sei, é porque tá mostrando só os que tem Item Os que não tem Não tá mostrando, não Ah, esse aqui é Que que é isso aqui Qual que é o negócio que faz aqui Bolar? Pera aí Ah, eu acho que é um cristalzinho Não é? O que? Ah, é Primeval Energy A gente não tem nenhuma, não Só tava curioso Beleza Ancension Portal Deixa eu gravitar essa merda Que eu quero ver o que que é isso Essa pike aqui é pra fazer zumbi Wyvern, galera A gente tem que fazer um Wyvern E depois jogar essa pike nele Ele vira um zombie Eu vi no vídeo da Kiara Deixa eu ver Eu vou botar esse teleporte aqui Mas eu não vou Se alguém sumonar alguma coisa aqui Vai ser triste O nosso final Ah, é dos bosses É pra fazer Os bosses fazem esse portal Sério Só pra eu saber isso Beleza Deixa eu pegar aqui Vem cá Toma sua celinha aí Espino Vamos ver quanto que você Não vai dar pra upar ele no vídeo de hoje, galera 21k Tem chance, galera De ele bater mais que o Indominus Eu não lembro quanto que o Indominus começou batendo Acho que foi 27 Mas não sei Quem sabe E ele faz comida direto nele Tá vendo Essa é a vantagem dos conflagrantes Eles já fazem comida Direto dentro deles Bom Eu vou deixar o próximo vídeo A gente vai upar Eu já vou engatar o vídeo direto aqui Então, galera É o seguinte Nosso vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreve, galera Bora deixar esse like Topa esse vídeo de like aí Topa esse vídeo É isso mesmo Topa esse vídeo de like aí Bora deixar o like Valeu, falou E foi Se não for inscrito Se inscreva Tchau 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 Tchau